MÚSICA e lembrando galera tá só para eu gostei desse mundo aqui na verdade eu gostei bastante desse mundo aí clima mild ok planícies perfeito map size small eu realmente gostei desse aqui vamos começar com a galera lembrando tá se você gosta de Foraixo Vídeo se você quer que essa campanha continue aqui no canal eu preciso do respaldo de vocês então já deixa aquele like deixa nos comentários pedindo por mais episódios vamos continuar isso aqui por muito tempo vocês sabem o tanto que eu sou fã de Foraixo Vídeo de Foraixo Vídeo é um dos melhores Colony Builders que existe no universo tá galera ah deixa eu fazer um corte aqui rapidinho só para eu arrumar a minha minha tela aqui um segundo tem galera consegui arrumar aqui minimamente do jeito que eu gostaria tá ah esse lugar aqui é plano mas não é tão plano assim né eu pensei que era mais plano do que isso provavelmente nós vamos expandir nossas casas para esse lá para essa região aqui que é uma região um pouco mais plana né nós começamos aqui somente com eu não consigo clicar tá sério isso ok mas isso aqui me parece uma hora e house isso aqui me parece casa uma casa né mas duas casas menores aqui tem pessoas sem casa provavelmente vou precisar de builders inclusive eu vou setar alguns builders aqui estou mesmo isso que é builder eu vou colocar pelo menos duas pessoas como builders nesse início a raiva eu preciso garantir casa eu preciso garantir alguma comida eu preciso garantir eu preciso garantir casa eu preciso garantir alguma comida e eu preciso garantir fazer um lenha para esses caras para a gente conseguir passar o primeiro inverno no segundo inverno eu preciso de roupas eu acho que roupas é para o segundo inverno e eu vou precisar de ferramentas então é são essas coisas que nós temos que correr atrás esses dois primeiros invernos depois a coisa começa a decolar tá a a primeira coisa nós vamos fazer aqui é tirar alguns recursos da terra a eu quero madeira por favor corte essas madeiras aqui eu gosto de colocar a visão correta assim porque eu desenho quadrados perfeito vamos tirar essas madeiras daqui porque eu preciso utilizar essas coisas tá todas essas madeiras por favor é perfeito além disso eu quero pedra pedra vai ser extremamente útil nesse início do jogo eu tenho alguns labor isso para fazer isso então vamos utilizá-los a e a primeira coisa nós vamos fazer é uma casa raiva aí porque lembrando galera não sei se vocês se lembram lá das jogatinas se esses casas não se esses caras não têm casas eles não comem basicamente né eles não conseguem comer porque eles têm que levar comida para casa para conseguir então a conseguir comer eu vou ter que nivelar esses terrenos aqui ao que parece ao que parece eu vou ter que nivelar esses terrenos aqui caso eu queira aproveitar isso eu não vou fazer aqui na frente aqui na frente eu tenho uma ideia a bom niveleste eu quero eu acho que eu usava muito isso né sinceramente acho que eu usava muito esse aqui eu gostava de colocar no mesmo nível assim até um certo ponto eu acho que isso aqui é o suficiente por favor começa a trabalhar meus caros e minhas caras e nós vamos construir nossa não acabando pelo amor de deus é melhor do que isso acho que não foi o suficiente galera a foi sim ou crap não foi um pouquinho porque eu posso fazer um talho aqui para baixo mas não vai bem eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se nós vamos conseguir fazer isso não galera eu espero que sim e agora hora de nivelar por favor alguém aqui ó mas eu preciso fazer uma minha casinha aqui pois é senão ficar essa pessoa que vai morrer de fome alguém por favor queira nivelar a kolo ali qual o problema Quem? Coube a casa aqui agora Perfeito, era isso que eu queria Por favor, trabalhe o mais rápido possível Nessa casa, porque essa pessoa está sem Comida, provavelmente ela está com fome Akira Acelere o processo nessa casa Ok, traga o material necessário Eu preciso de palha também, galera Eu não olhei se eu tenho bastante palha Madeira, eu tenho Alguma madeira, eu não tenho muita também Madeira sempre é um problema Madeira sempre é um problema Eu vou pegar a palha que está aqui Espalhada no chão também Vou continuar pegando esses recursos Como eu estou de comida 700 peixes E algumas frutas Basicamente é isso, perfeito Então, legal Essa pessoa aqui está passando fome e está com frio Normal, tá? Normal, porque ela acabou De ganhar a casa dela Mas pelo menos agora Nós não temos pessoas Que estão sem Sem abrigo, né? Então, para comida, galera A primeira coisa que eu vou construir aqui Eu nem me lembro se é a melhor Mas a primeira coisa que eu vou construir aqui Vai ser uma... Um pesqueiro, tá? Um esquema de pesca Que é isso aqui Até onde eu me lembre O esquema de pesca Ele produz uma quantidade Bem decente De peixes O máximo para cá possível Na verdade, dá vontade de fazer ele de cá Vou tentar aproveitar o máximo possível A água Vou fazer ele aqui Ok Estão mais ou menos alinhado, né? Ok Vamos posicionar isso aqui Quero pescadores trabalhando nisso aqui Right away Eu tenho instrução aqui Andando para lá e para cá, né? Não é bom que criaturas selvagens Fiquem andando Perambulando pela nossa região Provavelmente uma das coisas Que eu vou ter que fazer aqui também Vai ser um Hunter Hut Um caçador, tá? Para que esses caras Não fiquem perambulando por aqui, galera Basicamente o que eu quero fazer É proteger essa área Esse Hunter Hut Eu posso fazer ele mais ou menos Nessa região aqui Talvez aqui assim Aqui assim não é uma ideia Vamos fazer ele E a segunda coisa Eu vou ter um pescador Eu tenho pouca população Tenho que lembrar disso Eu não tenho tantas pessoas assim Eu tenho seis adultos apenas trabalhando Eu vou precisar de pelo menos Um ou dois pescadores Um Hunter Então já são três, né? Me sobra poucos slots Para essas coisas Vamos colocar uma pessoa Trabalhando aqui no Fishman Já para começar Ah, isso aqui não está pronto Não está considerado Pronto pelo menos Vou colocar pelo menos Uma pessoa trabalhando ali no Fishman Eu vou colocar pelo menos Uma pessoa caçando E daí eu vou construir um Forester Para reflorestar E pegar madeira automática Para a gente Isso é uma coisa extremamente necessária A gente vai ver E depois do Forester Eu vou construir o cara que corta lenha É isso Então nós estaremos prontos Para passar o primeiro inverno Nós ainda estamos na primavera Então está ok Eu posso começar a pensar Em expandir as minhas casas Depois disso Eu vou precisar de mais pessoas Como eu já disse para vocês Aparentemente ainda não Construíram o meu Hunter Eu tenho material suficiente Eu tenho que tomar muito cuidado Com o barro O barro eu só vou conseguir pegar Um pouco mais para frente Só um pouco mais para frente Nós vamos conseguir pegar barro Essa área aqui é bem acidentada Na verdade não é uma boa área Para se construir não Eu realmente vou ter que expandir Para essa direção Ok meu Hunter está pronto Está pronto certo Eu gostaria de colocar pelo menos Uma pessoa caçando Uma pessoa só é o suficiente Eu tenho dois laborers agora Eu preciso de um Forester E eu preciso de um lenhador Isso é básico Isso é básico O lenhador eu posso colocar Ele trabalhando o tempo todo Não é ruim um lenhador Trabalhando o tempo todo E o Forester Ele também tem que trabalhar O tempo todo E a partir disso Nós teremos que expandir Nossas casas O que eu posso fazer É tentar expandir primeiro E depois construir essas coisas Eu vou construir inicialmente Nossa casa Vou construir uma Small House aqui Não é a casa mais eficiente De ser construída No início No início eu gosto mais De algumas outras casas Poderia fazer ela aqui Não tem tanto espaço aqui É só um problema Vou construir ela aqui atrás Esse lugar aqui É um bom lugar Para se expandir Mas eu vou ter que nivelar Isso aqui para variar Para variar eu vou ter que nivelar Isso aqui Vamos nivelar isso aqui Vamos tentar colocar isso aqui Na mesma altura Na altura de baixo mesmo Não Não está rolando Vamos tentar colocar a Flatten Mas o máximo possível Talvez o Flatten já resolva Não vai resolver Com certeza não vai Você vai até ali Só um segundo galera Deixa eu ver se eu consigo Resolver isso aqui Ok Eu acho que isso aqui Resolve Eu espero que isso aqui Resolva Eu tive que mais ou menos Imaginar o tamanho Da casa que nós queremos Construir Para fazer aquilo ali Então deixa que isso aqui Aconteça Deixa eles nivelar Olha o terreno Aqui Enquanto eles estão pegando O material ali E agora alguém vai vir cá Dar duas Enxadadas Na verdade Pasadas Né Esse aqui é o desenho do a pá Ok E eu acho que isso é o suficiente Para que a gente Consiga construir nossa casa Aqui Ah ufa 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 Pensei que não teria dado E de fato do jeito que eu queria fazer Não deu Mas aqui dá A entrada da casa é desse lado Eu quero a entrada para baixo mesmo Isso aqui está ok Perfeito Vamos construir ela aqui Eu tenho todo o material necessário Isso é bom Vamos gastar esse material aqui então O bom de construir casas melhoradas Galera É o seguinte Essas casas aqui Elas gastam muito mais lenha Tá Do que essa casa aqui por exemplo E se não me engano Essa casa aqui A small house Ela abriga mais pessoas Do que os cheques Tá Então eu gasto muito menos material Para construir isso aqui Só que a longo prazo Essas casas aqui são melhores Tá E mais para frente ainda Eu quero começar a construir Esse tipo de casas aqui Essas casas aqui São as ideais para a gente Porque Você coloca um monte de pessoas Dentro dela Você gasta bastante recurso Só que cabe muitas pessoas Dentro dela Então eu não preciso ficar Construindo a todo momento Casas Basicamente eu economizo espaço Eu economizo lenha Porque É a mesma quantidade de lenha Que essa casa aqui usa Aquela gigante também usa Só que ela aquece Muito mais pessoas Então faz sentido A longo prazo Eu construí-la Então isso está ok Construir ele ali Vamos construir nosso Forrester Agora Se não me engano Nosso Forrester É esse cara aqui Perfeito Forrester Eu vou fazer ele Mais ou menos Aqui mesmo Forrester Lodge Vou tentar ver Qual que é Entrada dela Aqui embaixo Acho que assim mesmo Está ok Depois nós vamos construir Algumas ruas Para chegar Até esse lugar Aqui A gente vai fazer Isso também Então eu preciso do Forrester Eu tenho um Hunter Eu tenho uma casa Sendo construída Para expandir A quantidade de população Que eu tenho Eu tenho um pescador Que vai me prover Um pouco de comida Lembrando que Nesse jogo Galera É extremamente necessário Você ter Diversidade de comida Se você não tem Diversidade de comida Você se complica Bom eu tenho um Hunter E eu tenho um monte de urso Isso não faz sentido Eu não setei Nem um Hunter Você tem Você tem Cadê nosso Hunter Deixa eu ver Você é nosso Hunter O Enia Eu posso mudar o seu nome Não me lembro Se eu conseguia mudar Seu nome Consegui mudar Seu nome Não né Acho que não Acho que não Deixa eu ver se ela Ela não está caçando Assim Tem um urso Aqui do lado Tem um urso Ali do lado Por que você não está Caçando o urso Não faz esse jeito Ok Ela pegou Alguma coisa aqui Ela matou Algum bicho Não sei qual bicho foi Mas o urso está ali Firme e forte Ok Então essa casa aqui Está pronta Já tem duas pessoas Morando lá Provavelmente isso vai Permitir nós expandirmos Um pouco Nossa população Isso está ok galera Eu não vou expandir mais Do que isso Porque eu sei que é loucura Nesse jogo Nesse jogo você tem que Limitar muito O seu nível de expansão Porque senão Você não vai ter comida Para todo mundo Você não vai ter bebida E etc É uma coisa bem Ruim Eu diria Perfeito Eu vou colocar Vou diminuir Um trabalhador Porque eu preciso de um Forrester 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 é uma das coisas Que nós vamos precisar Para caramba No início do jogo O principal recurso Que você precisa É madeira É sempre o recurso Que falta galera Então tem duas formas De você conseguir madeira Com trabalhadores Você coloca os trabalhadores Para derrubar madeira Se você já tem floresta Ainda ao seu redor E com forrester O forrester É um pouco mais lento Mas quando ele engaja Ele começa a produzir Bastante madeira Então isso é interessante Agora Trabalhadores Bom Trabalhadores são trabalhadores Se você tem mão de obra suficiente Madeira suficiente Ao seu redor A coisa vai funcionar Depois disso Depois disso Nós vamos precisar Do nosso Lumberjack Lumberjack Acho que é exatamente Esse cara aqui Que vai conseguir cortar A lenha para a gente Eu gostaria de isso Não vai caber Eu queria Fazer ele ocupando O mínimo de espaço Aqui Alguma coisa assim Talvez caiba Outro aqui do lado Vou fazer ele aqui E se não me engano Galera Agora onde era Confesso que eu não me lembro Mas Aqui Eu posso construir estradas Aqui Eu vou construir uma estrada Até aqui assim Pra gente ter espaço Até Essa região Certo Oh Fala sério Não O que você fez Por que você está me sacaneando Contigo Não Vamos volta Vamos que eu cancelo a estrada Quero cancelar a estrada Não era isso que eu queria Vamos lá de novo Estrada de fato Eu quero até aqui Só que eu quero ela reta Até aqui Já ouviram falar em jogo troll? Tá aqui Tá aqui Jogo troll Deixa os nossos trabalhadores Construindo Perfeito Slumberjack está sendo feito Nosso Forest Lodger Está trabalhando Eu gostaria de colocar Mais uma pessoa No Forest Lodger Não 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 é ruim Tá Lotar isso aqui Pra ter o máximo De madeira O possível Lembrando que Toda essa região Toda essa área Ao redor Ele vai tentar plantar madeira Tá Então se eu encher Esse lugar aqui de casa E coisas desse tipo Na verdade Eu estou atrapalhando O Forest Lodger O funcionamento dele Eu vou deixar ele plantando E É E derrubar madeira Certo Eu quero que você derruba E plante madeira Isso é necessário Pra gente Está ok Nossa Nossa casinha Tá indo bem Aqui Nós temos peixes Esse cara aqui Já pegou 10 peixes Usa um lugar De produzir comida Isso é interessante Pra gente Essas casinhas Eventualmente Eu vou trocar Essas casinhas Galera Eu sempre faço isso Num jogo Eu destruo Essas casinhas Aqui Porque elas ocupam Muito espaço E começa a colocar outras coisas Meu log Eu não me lembro Se eu jogava com esse log Ou não Eu ia colocar ele menor Mas deixa assim mesmo A estrada está sendo construída Isso está ótimo Eu estou pegando um pouco de carne Isso também está ok Mas se vocês repararem A quantidade de frutas E vegetais Coisas desse tipo Ela diminuiu bastante E é o normal O esperado Vou colocar uma pessoa Trabalhando aqui No forest cutter No lumberjack Aqui Pra que a gente comece A produzir Lenha Pra Passar o inverno Quanto de lenha eu tenho É isso aqui Firewood Não muita Não muita 288 Preciso de mais Preciso de mais Estou pensando Galera Se eu deveria construir Mais uma casa Dessa pequena mesmo Porque eu não tenho Muitos recursos assim Ou se eu deveria Dar uma segurada Porque a quantidade De pessoas Que nós temos Ela diminuiu bastante Tem uma outra coisa Pra que a gente Produza ferramentas De qualidade Eu vou precisar De ferro E eu vou precisar De carvão Se não me engano O carvão Ele é muito Mais útil No inverno Do que Firewood Lenha O carvão Ele queima mais lento Tá O carvão É bem melhor Pra ser usado Como Pra se aquecer E pras pessoas Se aquecerem Do que Do que a lenha Então o que eu vou fazer aqui Foi bom lembrar disso O que eu vou fazer aqui É produzir uma carvoaria Porque nós vamos utilizar É Furnace É Furnace Eu acho que é Furnace Ormine Stone mine Lumberjacking Será que é Furnace Ou é Kion Eu acho que é Kion Deve ter um chip aqui Dizendo o que se produz Eu acho que isso aqui É pra metal Eu acho que é exatamente isso Blast Furnace Isso aqui é novo pra mim Não conheço isso aqui Isso aqui é novo pra mim Quando eu jogava Isso aqui não tinha Eu acho que é Kion Furnace Vai ser pra metal Tenho quase certeza Vou colocar essas coisas Juntinhas aqui mesmo Ocupando um pouco Espaço assim Acho que isso tá ok Vou colocar o fogo aqui Pra gente olhar pra baixo Isso tá ok Eu acho que é isso aqui Kion Se não for Eu vou pausar ele Não vou gastar tantos recursos Assim Pra construir ele Isso tá ok Galera As músicas desse jogo São maravilhosas O que que vocês estão fazendo Ah construindo a estrada Eles vem cá Amarretam o chão Aí saem essas pedrinhas Aqui no chão Tá vendo Quer dizer que eles estão Fazendo a escada Tem um monte de couro Ao redor Tá vendo É muito bem Feito esse jogo É maravilhoso Os gráficos são muito bons A música é muito boa A jogabilidade dele É muito boa Não tenho nada Que reclamar desse jogo Eu preciso que alguém Construa isso aqui Se possível Por favor Seria interessante Na parte de vocês Eu não me lembro Qual que era o rating Eu não sei se é dois Lumberjack Pra um Kion Ou se era dois Kion Pra um Lumberjack Tinha isso Tinha isso Mais uma pessoa Eu tenho mais uma pessoa Agora eu não tenho Eu tenho mais um trabalhador E aí Esse trabalhador Ridaway Poderia colocar ele Pra caçar Talvez Produzir carne Pra gente Ou peixe Peixe também Não seria uma ideia Já que os outros recursos Estão diminuindo Essas frutas vegetais Aqui acabaram Na verdade eu vou colocar ele Como Forrester Falei tudo Menos Forrester Mas eu vou utilizar ele Como Forrester Por que como Forrester? Como eu disse pra vocês Nesse início A principal matéria-prima Que nós queremos É madeira Depois a gente vai Pra outras coisas Mas no início Do jogo No primeiro ano Nós já estamos No early fall Daqui a pouco vai virar Inverno O que nós Mais vamos usar É isso Eu vou precisar Daquele cara De volta Pra colocar alguém Trabalhando aqui Charcoal Isso aqui estava correto Perfeito Pelo menos aqui Eu não me enganei Esse Builder Ele pode sair Ele pode virar Um trabalhador comum Não preciso de um Builder Agora que eu não estou Construindo nada E no inverno Eu posso construir Alguma coisa O que? Numberjack Ok Três pessoas Podem trabalhar Em cada numberjack Então é uma coisa Que eu não lembrava Isso aqui Eu simplesmente Vou acelerar Eu vou fazer Um melhor uso Da nossa madeira Por que? Como eu vou usar Menos Firewood Significa que eu vou usar Menos madeira Certo? Acho que isso é Ride away Pra vocês E com o Forrester Eu vou conseguir Estocar alguma Madeira Provavelmente eu vou ter Que expandir aqui Um pouquinho Galera Porque também Eu não posso atrasar Muito minha expansão Se não No próximo ano Quando nós precisarmos De mais pessoas Eu não vou ter Deixa eu tentar nivelar Isso aqui Não sei se eu vou conseguir Não sei se eu vou conseguir Pode ser bem Um vão Isso aqui Vou tentar nivelar Isso aqui Eu consigo? Na verdade Eu consigo Uau Eu consigo Na verdade Vou tentar nivelar E vai ficar bem nivelado Na verdade Tá bom Ok Vamos nivelar Isso aqui Vou nivelar Isso aqui Pra abrir Começar a abrir espaço Pra algum outro Uma outra casa Que nós podemos colocar Aqui Ela tá produzindo madeira Cada um Uma lenha Sai um carvão Aqui a cada Uma madeira Sai três lenhas Então a cada uma madeira Eu faço três carvões Basicamente Só que como eu disse Pra vocês O carvão Ele queima Bem mais lento Do que a lenha Dá pra eu ver O que tem em cada casa Clicando aqui Galera Tá vendo E é daqui Que eu tiro a informação De que eu sei Que esses caras Gastam menos lenha Do que essas outras Barracas Aqui Eu tô produzindo peixe Tá tudo ok Tá tudo indo muito bem Galera Eu acho que eu vou encerrar Esse episódio por aqui E só pra lembrar vocês Se vocês gostaram Deixa no comentário Pedindo por mais episódios Deixa aquele like Compartilha os vídeos Nas redes sociais Dá uma mão aí Pro canal Tá Vamos ajudar o canal A crescer Dá uma força aí Eu acho que Vale a pena Meu nome é Waka Muito obrigado por ter me assistido Espero vê-lo em breve Vê que le abraçou E até mais Tchau 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 Tchau